Propaganda e publicidade, afinal, qual a diferença? Publicidade deriva do latim publicus, que significa o ato de vulgarizar, de tornar público um fato, uma ideia. O termo propaganda deriva do latim propagare, que significa reproduzir. Algumas fontes definem que propaganda é o anúncio que tem veiculação paga, como em revistas, televisões e links patrocinados na internet. E a publicidade seria classificada como a comunicação não paga, que pode acontecer de forma espontânea, como comentários espontâneos na internet, por exemplo, ou quando um jornal aceita publicar um press-release.